Mesmo depois do retorno à tarifa antiga, um novo protesto contra o preço da passagem de ônibus da capital foi realizado no fim da tarde de hoje. Organizado pelo movimento Bloco de Luta, o ato teve início em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Segundo a EPTC, 250 pessoas participam do ato. Esse é o terceiro protesto contra o reajuste este ano. As manifestações são contra o aumento de mais de 15% na tarifa e o fato de o Conselho Municipal de Transporte Urbano não ter sido consultado antes da alteração. O Bloco de Luta diz que vai seguir mobilizado contra o reajuste. O aumento de R$ 3,25 para R$ 13,75 foi revertido através de liminar na Justiça.